Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff recebe às 11 horas o ministro de Relações Exteriores Mauro Vieira aqui no Palácio do Planalto. Às 3 da tarde a presidenta se reúne com o CEO e presidente da Archer Daniels Midland Company, Juan Luciano. Às 5, Dilma recebe os membros do 9º Fórum Brasil-Estados Unidos de Autos Dirigentes de Empresas. Esse encontro também vai ser aqui no Palácio do Planalto. E a presidenta Dilma vetou o projeto de lei de conversão que estabelecia novo cálculo para as aposentadorias e editou medida provisória que assegura a regra de 85 pontos, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição para as mulheres e 95 pontos para homens. A medida provisória introduz a regra de progressividade baseada na mudança da expectativa de vida. O objetivo é garantir a sustentabilidade da Previdência Social. Daqui a pouquinho, às 9 horas, o ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, vai apresentar aos jornalistas os detalhes dessa nova proposta, sugerida pelo governo, também aqui no Palácio do Planalto. Luana Karen, direto do Planalto.